Secretariado G7+, condena actos golpe Estado Militar Guiné-Conarquia, no russo ato liberta o presidente Alpaconde. Relaciona o golpe Estado, o que acontece é a Guiné-Conarquia, comete o russo militar, rode contra a decisão, se fez Estado Alpaconde, tamba desconfia, viola normas constitucionais, rodeamete no poder no da Presidente República. A nessa nação membro do seu organização intergovernamental de G7+, secretário-geral Helder da Costa afirma que foi na acontece golpe, foto e queda de exposição, rode russo militar, no líder político Sira, ato buca solução no Pacífico, tamba considera, actos neviola constituição, no contraprincípio direitos humanos. Portanto, a nessa, secretariado-geral G7+, a me emitiu na state manida, ato buro, chamada na nossa fraternidade civil na nossa militar e na Guiné-Conarquia, para o que dizer seja, curta solução pacífica, para o restante democracia, noemitismo respectivo da Constitución. Tamba algo que está a cedo militar sers que tuvo que ser presidência Alpaconde e o ouro, an 못amos de certa cozinha para a constitución, para o mandato presidencial para o todo, desde 2010 até agora. Quando o confronto e o Talibã no Afeganistão, Alder admite que o Talibã votou na posição de formar governo também russo líder Rairoa, que promove diálogo onde contribui para a paz. O Talibã continua a promover paz, desenvolvimento suspeitável e promover a conciliação, paz entre o Talibã e a cada indivíduo, membro de 17 mais União. Na Minna, o 17 mais União você liderança, você presidente do Sira Rio, o nosso interior, a pessoa em mente, o nome do Sounds Malcom, o nosso interior, o especial do Dr. Ramon Zotta, o todo e a intenção é livre para que o Talibã, a chamada de atenção, o turno do Malo, for de nome, o Sira VELE, Ronan Malo, por de promover paz na reconciliação. Responsáveis 17 mais nemos russo da nação membro Syrah, ato promove na fato em paz, na estabilidade, inclui, prioritiza a política e a diplomacia. Nebelidera russa e pessoa eminente Cairala Sarana Guzmão, no enviado especial Zé Ramos Horta e a nível mundial. Dulcia Tilman, Almir Afonso Ertateali.